Aquele vídeo né, estamos aqui de manhã no Cafofo do Bambam Tem nenhum espaço, todo mundo dormindo no banheiro No banheiro, no chão Caralho aqui, parece até aqueles porcas, gente Come mas eu ganho desse de lado, ó Ó, ó, ó Tá ali no computador, tá a cobra, tá tua É isso? De novo? E aqui a Rosinha que eu dei pra minha namorada de presente Café da Manhã Tudo bom hein, mulher? Ficou tudo boa E ali tá a pedrita, a segunda pedrita Que minha mulher é pedrita E a pedrita é filho, né? Dormindo ali, ó Dentro da viveira Estamos aqui de novo com nossos amigos aqui, ó Amaradão, já queira no Café da Manhã Aquela chupada, pá 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 E aí, compadão, pá Caralho E aqui, e aqui estou eu E aqui estou eu bombando E aqui estou eu bombando Gravando Pá Como sou um cara inteligente Me metei pelo vidro Que eu me vejo Pá 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 E aqui ele Vai chupado O Vicky porque entupiu o nariz, né? Depois daquela balada toda, pá Aquela balada toda E aqui eu já lobo de box quando eu era atleta Hoje dia eu só tô difícil esse negócio de atleta Misturando atleta com preguiça, com tudo Mas tá beleza Então, daquele bai, bai Tchau